Olá, sejam bem-vindos ao resumo da rodada. Neste domingo, a TV Alerj transmitiu a partida válida pela nona rodada da Série C do Campeonato Carioca. Juventus e Barcelona empataram em 1x1 no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Vamos conferir como foi essa partida. Juventus e Barcelona fizeram um jogo sem muitas oportunidades no estádio Joaquim Flores, em jogo válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Carioca. O Juventus entrou em campo na terceira colocação do campeonato com 18 pontos, quatro à frente do Barcelona, que era o oitavo com 14 pontos. Ou seja, um jogo-chave para os dois clubes continuarem a seguir na briga pelo G4 da competição. No primeiro tempo, o Juventus não soube aproveitar a superioridade técnica de sua equipe e viu o Barcelona abrir o placar, encabeçada meio sem querer, do camisa 7 Jefferson. Com a vitória parcial, a equipe do Barcelona colava no pelotão de frente do campeonato. Porém, logo, aos seis minutos da etapa complementar, o lateral direito do Juventus, Caio, um dos destaques da equipe, fez boa jogada e cruzou na medida para o atacante Pablo empurrar para as redes e marcar o gol de empate do jogo, seu quarto no campeonato. Com o empate, o Juventus perdeu a terceira colocação do campeonato e ficou fora da zona de classificação. Já o Barcelona se manteve na oitava colocação, porém viu a distância para o G4 aumentar para seis pontos de distância. Na próxima rodada, o Juventus tenta a sua reabilitação contra o Búzios, no estádio do Marrentão. E o Barcelona vai medir forças para continuar sonhando com a classificação contra o líder do campeonato, o Paduano, no CFZ, o Centro de Futebol Zico. Outros quatro jogos fecharam a rodada de domingo. O Búzios venceu o CAC Brasil por 2x0 no estádio Correão. União Central e Unisousa ficaram no 2x2 no Leônidas da Silva. O Império Serrano venceu por 1x0 Santa Cruz em Conselheiro Galvão. E o Belfor Roxo aplicou uma sonora goleada no Bela Vista, no Centro de Futebol Zico, 9x0, com destaque para o atacante Hudson, que com os dois gols marcados, se isolou na artilharia da competição com sete gols. Com esses resultados, a tabela de classificação da Série C do Cariocão ficou assim. O Paduano lidera o campeonato com 24 pontos, seguido pelo independente Belfor Roxo e o Império Serrano, que fecham o G4 com 21 pontos. Na quinta colocação está o Juventus com 19 pontos. Búzios e Unisousa ainda sonham com a classificação. O Barcelona se manteve na oitava colocação com 15 pontos ganhos. CAC Brasil tem 12 pontos e é o nono colocado. União Central e Atlético Carioca tem 10 pontos cada. Em 12º lugar está o Itaboraí Profute, com 9, seguido pelo Santa Cruz, com 5 pontos. Na lanterna da competição está o Bela Vista, que após a goleada do final de semana, tem apenas 4 pontos ganhos e um incrível saldo de menos 29 gols. A décima rodada do campeonato acontece no próximo domingo, às 15h, e você, claro, acompanha tudo aqui na tela da TV Alerj. Nesta quarta-feira, dia 14 de julho, acontece a final da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da série A2 do Campeonato Carioca, entre Arte Sul e Americano. O jogo vai acontecer no estádio Ferreirão, no município de Cardoso Moreira, no norte do estado, e também será televisionado pela TV Alerj. Fica aqui, então, o nosso convite para a transmissão especial quarta-feira, às 15h, aqui no Canal do Povo, a final do primeiro turno da série A2 do Cariocão. A gente se encontra no campo. Até lá!